Oi pessoal, tudo bem? A gente sabe que nem todos os agricultores estão prontos para adotar linhas de árvores nos seus cultivos, nas suas áreas. E a gente entende, né? Porque essa prática exige o investimento inicial no próprio plantio e além do investimento em capacitação, investimento em mecanização. Mas existe um meio termo para isso aí, uma porta de entrada, que é uma prática que hoje é muito negligenciada, mas que já foi muito comum e que traz muito benefício para o agricultor e sem grandes complicações técnicas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cercas vivas. Cercas vivas são basicamente o plantio intencional e em linha de uma única espécie ou de uma coleção de árvores e arbustos com a principal finalidade de delimitar áreas, de funcionar como um quebra-vento para proteger plantações e também como uma vedação para impedir a passagem do gado. Ainda hoje são encontradas cercas vivas que são centenárias e isso é como um testemunho de como essa prática é antiga. As cercas vivas antigas mais famosas são da Inglaterra e da França, mas também tem registros na África, na Mongólia, na América do Norte e os mais antigos datam da época pré-romana. E para além dessas funções mecânicas de vedação e contenção, as cercas vivas faziam parte de qualquer ambiente rural. Os agricultores plantavam e manejavam intencionalmente as suas cercas, porque era dali que eles tiravam muito da sua lenha, da forragem para a alimentação animal e muitas frutas para a alimentação humana também. Ou seja, eles plantavam e manejavam cercas biodiversas e multifuncionais. Então, talvez não seja um exagero a gente dizer que as cercas vivas são como um elo perdido entre o agricultor e a presença de árvores no ambiente rural. No texto sobre culturas perenes, publicado aqui no site, o Ernest nos lembra da sua infância na Suíça, onde havia cercas vivas a cada 30 ou 40 metros e também ele se lembra de como elas foram desaparecendo ao longo dos anos. Essa tradição técnica e cultural foi sendo deixada para trás principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as cercas vivas foram sendo removidas para poder dar lugar para as plantações intensivas e de modelo de campo aberto. Então, a guerra trouxe uma mudança nas tecnologias e também nas mentalidades, porque o que ficou de herança para a gente dos tanques de guerra foram os nossos tratores agrícolas. E tecnologias como a do arame farpado, que foi patenteada em 1876, teve depois disso seu uso muito disseminado e acabou substituindo as cercas vivas, mesmo considerando o fato de que as cercas vivas tinham muito mais funções do que apenas aquela vedação. Aqui no sul de Portugal, que tem um clima semiálido, a reintrodução dessas cercas vivas traria muitos benefícios. A primeira vantagem seria a função de quebra-vento. A cientista Ana Primavesi nos ensinou que o vento seco que corre sobre as áreas tem a capacidade de tirar até 700 milímetros de água por ano do solo. Em lugares que convivem com risco de incêndio no período mais seco do ano, como aqui no Mediterrâneo, na Califórnia, Cerrado Brasileiro, Austrália e tantos outros lugares, faria todo sentido ter cercas vivas para todo canto, porque elas funcionam como uma barreira contra o fogo. Afinal, as plantas guardam muita água na sua biomassa e se elas forem corretamente escolhidas e manejadas, elas impedem que o fogo se alastre. As cercas vivas funcionam como corredores de biodiversidade e de fertilidade, ligando fragmentos de matas. A biomassa que retorna para o solo mediante as podas, ela protege aquele solo, aumenta a fertilidade e evita a erosão. Aqui no Alentejo, considerando que a atividade sinergética é muito presente, as cercas vivas poderiam cumprir uma função de compor paisagens multifuncionais e elas deveriam ser consideradas e valorizadas em cada um desses aspectos. Então vamos fazer agora uma pequena demonstração de estabelecimento de uma cerca viva multifuncional. Bom, nós escolhemos esse lugar aqui que fica entre esses dois prunos e o primeiro passo é a gente tirar essa vegetação verde, é a gente roçar e capinar para separar esse material. Como segundo passo, a gente afofa essa faixa onde vamos fazer o nosso plantio. Afofar significa descompactar esse solo para poder soltar os torrões. Nós aqui fazemos tudo manualmente nessa área pequena, a título de demonstração, mas toda essa operação é facilmente escalável. Para áreas mais extensas, a gente poderia facilmente colocar um subsolador, sendo puxado por um trator, e logo após passar uma enxada rotativa e o terreno ficaria mais ou menos parecido com o que nós vamos deixar aqui. Depois, nós adicionamos um pouco de composto e iniciamos o nosso plantio. Nós fizemos a seleção de espécies considerando a sucessão natural e a estratificação. E além disso, nós optamos por algumas espécies que têm capacidade de ficar verde durante todo o ano. Aqui nós incluímos figo da Índia, medronheiro, groselha, retama, santolina, alecrim, nogueira, freixo, bálsamo, chopo, oliveira, salgueiro, alfazema e senécio tamoides. Além disso, nós cavamos pequenas faixas nas laterais para poder plantar a erva do sudão. Nós plantamos todas essas espécies e ainda podíamos ter incluído algumas outras mais. E na verdade, aqui nesse nosso experimento, nós incluímos hortícolas, porque enquanto a gente espera que as perenes que nós plantamos se estabeleçam, a gente tem uma janela de tempo em que pode colher algumas hortaliças. E foi o que nós fizemos. Nós plantamos alguns pepinos, tomates, porque está na época de plantar isso. E a grande vantagem é que essa primeira colheita pode ajudar a pagar a própria implantação da cerca-viva. Mas não precisa se assustar. Esse desenho também pode ser muito simplificado. Podem ser escolhidas duas, três, um consórcio de quatro espécies que vão cumprir a função de cerca-viva. E dependendo da necessidade do agricultor, a gente pode priorizar uma ou outra das características e das funções que uma cerca-viva tem, simplificando o processo e podendo fazê-lo em escala. Normalmente, se a gente tivesse feito isso daqui em uma grande escala, mecanizado, e que fosse para ser um trabalho mais rápido, a gente pegaria todo esse material de roçagem que tem no entorno para poder voltar e cobrir o nosso canteiro. Mas como a gente plantou algumas espécies que são muito delicadas, como essas hortaliças, e a gente tem esse material triturado, aí a gente obstruou por ele, por ser mais fácil a organização. E não machucar as nossas plantinhas. Essa semana nós também fizemos um workshop aqui em Mértola, e uma das atividades foi a implantação dessa área. E nessa área também estava prevista a implantação de uma cerca-viva. E o Antônio, que é o agricultor dessa área, vai nos apresentar qual foi o desenho implantado. Então, nós aqui, estamos numa zona que é exposta ao vento, e então tínhamos a necessidade de colocarmos aqui um corte a vento para todo o resto do sistema, para não secar muito o sistema. O corte a vento que nós fizemos foi, portanto, Luendo, fizemos quatro faixas. Portanto, colocámos Luendo, depois, logo de seguida, Cupressáceos, portanto, eles são Cupressos, diferentes tipos de Cupressos. E depois baixámos o extrato, outra vez com Luendo, e com Alecrim intervalado, juntamente também com Marmoleiro. E, portanto, ou seja, temos um Alecrim, um Luendo, um Marmoleiro, um Alecrim. E depois, baixando, temos o Alecrim, e vamos complementar ainda com Santolina e Lavanga. O papel das lenhosas perenes na regulação do clima, no bombeamento hidrológico, na ciclagem de nutrientes, tudo isso já é amplamente conhecido e relatado pela ciência. Mas agora o desafio é como trazer de volta a árvore para os plantios agrícolas. E as cercas vivas, a gente acredita que seja uma possível porta de entrada, porque o agricultor pode fazer isso aos poucos e ter as suas próprias experiências, observar os resultados, e quem sabe, a partir disso, ele tenha a segurança de tomar essa decisão de incorporar novamente as árvores dentro do plantio agrícola. E aí Legenda Adriana Zanotto